Vereadores de Florianópolis discutiram a situação do vereador Marcos Aurélio Espíndola, o Badeco. Ficou decidido que o Conselho de Ética da Câmara vai manter o processo que pode culminar na cassação do vereador. Badeco está afastado pelo Ministério Público, que o investiga por envolvimento na Operação Ave de Rapina da Polícia Federal. Os vereadores discutiram o arquivamento da investigação de quebra de decoro parlamentar do vereador Marcos Aurélio Espíndola, conhecido por Badeco. O Conselho de Ética da Câmara concluiu que não há motivos para continuar a investigação que pode culminar na cassação do vereador. Foram apenas material jornalístico, foram alguns recortes de jornal e faltou prova fundamentada para realmente prosseguir. Para o vereador Edmilson, o único membro do Conselho que votou contra a decisão do relatório, a investigação deve continuar. E que a Câmara possa esclarecer também a imagem, como está manchado e que o delegado também possa explicar, porque se falou em uma operação de 30 mil reais e como eu mesmo falei, não existe nem contrato nesses valores. Essa mesma situação foi votada na semana passada em relação ao vereador César Faria. Os parlamentares rejeitaram o arquivamento e decidiram que o Conselho de Ética dê continuidade ao processo que deve se encerrar em 90 dias, decidindo a cassação ou não do vereador. O Ministério Público afastou os vereadores da Câmara. César Faria está afastado até o final das investigações. Já Badeco pode retornar ao plenário no mês de junho. O Conselho de Ética possa dar as oportunidades de defesa a este vereador, fazendo os trabalhos, tomando os trabalhos do Conselho de Ética dentro dessa Casa Legislativa, buscando, acima de tudo, esclarecimento para a sociedade de Florianópolis. Badeco e César Faria são vereadores envolvidos na investigação à vida de rapina da Polícia Federal. Eles e outros oito vereadores, além de empresários de Florianópolis, estão sendo investigados por envolvimento no maior esquema de corrupção da capital, que teria causado prejuízos de 30 milhões de reais aos cofres públicos.